Neste vídeo iremos testar algo inédito aqui no YouTube. O quão longe a sua mente consegue adentrar o seu lado sombrio usando a reprogramação mental? Quem você se tornaria se reconhecesse o monstro que mora no seu inconsciente? Bom, neste vídeo embuti comandos hipnóticos, áudios bineurais e imagens hipnóticas para os seus sentidos captarem a frequência dessa mensagem. O intuito deste vídeo não é criar monstros, mas sim criar pessoas capazes de controlar os próprios monstros e utilizá-los quando for necessário. E aí, você está preparado para andar nesse vale da sombra sem sucumbir ao caos da malevolência? Então, prepara esse psicológico aí que nós vamos fazer uma viagem para a sombra que habita o seu inconsciente. Prazer, eu me chamo Nero. As pessoas são ferramentas. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha manipulação é velada e sutil. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Eu sou um estrategista pragmático. Faço vários planos com diversas estratégias. Eu prefiro ser temido do que amado. Eu serei o Deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. A única coisa que importa para mim é vencer. No tabuleiro das sombras, eu sou o rei. Eu sou o mestre das marionetes. As emoções das outras pessoas são os pontos fracos delas. Eu estou destinado ao poder. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Meus amigos e aliados são as minhas marionetes. Uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu sou muito, muito cuidadoso com as minhas palavras. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Por baixo dessa máscara não há só carne. Há uma ideia. Eu sou o sedutor. Uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. Eu desconfio de todo mundo. Descubro o ponto fraco de cada um e ataco sempre a ferida mais mortal. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu cultivo uma atmosfera de terror, deixando os medrosos vulneráveis. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A vingança é um prato que se come frio. Eu devo estudar o comportamento humano a fim de entender as minhas marionetes. Eu sou maquiavélico. Eu sou maquiavélico. A minha primeira marionete sempre deve ser eu mesmo. Eu mantenho sempre a minha mente em modo de combate. Eu sou misterioso. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sei criar pressão social. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. Uso meus aliados como espiões para conseguir informações. Eu uso chantagem emocional para manipular. Eu torno submissos àqueles que me amam. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, gastas e sem energia. Eu uso o medo dos outros ao meu favor. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom stalker. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sou o que eu quiser ser. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu escolho quando atacar. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu abraço o caos. Eu distraio minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu ajo de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipulando. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já viu. Nada nem ninguém ficará no meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. As pessoas são ferramentas. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha manipulação é velada e sutil. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Eu sou um estrategista pragmático. Faço vários planos com diversas estratégias. Maquiavel estava certo. Eu prefiro ser temido do que amado. Eu serei o deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. A única coisa que importa para mim é vencer. No tabuleiro das sombras, eu sou o rei. Eu sou o mestre das marionetes. As emoções das outras pessoas são os pontos fracos delas. Eu estou destinado ao poder. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Meus amigos e aliados são as minhas marionetes. Uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu sou muito, muito cuidadoso com as minhas palavras. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Por baixo dessa máscara não há só carne. Há uma ideia. Eu sou o sedutor. Uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. Eu desconfio de todo mundo. Descubro o ponto fraco de cada um e ataco sempre a ferida mais mortal. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu cultivo uma atmosfera de terror, deixando os medrosos vulneráveis. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A vingança é um prato que se come frio. Eu devo estudar o comportamento humano a fim de entender as minhas marionetes. Eu sou o maquiavélico. A minha primeira marionete sempre deve ser eu mesmo. Eu mantenho sempre a minha mente em modo de combate. Eu sou o misterioso. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sei criar pressão social. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. Uso meus aliados como espiões para conseguir informações. Eu uso chantagem emocional para manipular. Eu torno submissos aqueles que me amam. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, gastas e sem energia. Eu uso o medo dos outros ao meu favor. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom stalker. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sou o que eu quiser ser. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu escolho quando atacar. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu abraço o caos. Eu distraio minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu ajo de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipulando. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já viu. Nada nem ninguém ficará no meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou o poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. As pessoas são ferramentas. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha manipulação é velada e sutil. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Eu sou um estrategista pragmático. Faço vários planos com diversas estratégias. Maquiavel estava certo. Eu prefiro ser temido do que amado. Eu serei o Deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. A única coisa que importa para mim é vencer. No tabuleiro das sombras, eu sou o rei. Eu sou o mestre das marionetes. As emoções das outras pessoas são os pontos fracos delas. Eu estou destinado ao poder. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Meus amigos e aliados são as minhas marionetes. Eu uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu sou muito, muito cuidadoso com as minhas palavras. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Por baixo dessa máscara não há só carne. Há uma ideia. Eu sou o sedutor. Uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. Eu desconfio de todo mundo. Descubro o ponto fraco de cada um e ataco sempre a ferida mais mortal. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu cultivo uma atmosfera de terror, deixando os medrosos vulneráveis. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A vingança é um prato que se come frio. Eu devo estudar o comportamento humano a fim de entender as minhas marionetes. Eu sou maquiavélico. A minha primeira marionete sempre deve ser eu mesmo. Eu mantenho sempre a minha mente em modo de combate. Eu sou misterioso. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sei criar pressão social. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. Eu uso meus aliados como espiões para conseguir informações. Eu uso chantagem emocional para manipular. Eu torno submissos àqueles que me amam. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, gastas e sem energia. Eu uso o medo dos outros ao meu favor. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Eu uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom stalker. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sou o que eu quiser ser. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu escolho quando atacar. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu abraço o caos. Eu distraio minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu ajo de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipulando. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já viu. Nada nem ninguém ficará no meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. As pessoas são ferramentas. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha manipulação é velada e sutil. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Eu sou um estrategista pragmático. Faço vários planos com diversas estratégias. Maquiavel estava certo. Eu prefiro ser temido do que amado. Eu serei o Deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. A única coisa que importa para mim é vencer. No tabuleiro das sombras, eu sou o rei. Eu sou o mestre das marionetes. As emoções das outras pessoas são os pontos fracos delas. Eu estou destinado ao poder. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Meus amigos e aliados são as minhas marionetes. Eu uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu sou muito, muito cuidadoso com as minhas palavras. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Por baixo dessa máscara não há só carne. Há uma ideia. Faço vários planos com diversas estratégias. Eu sou sedutor. Uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu prefiro ser temido do que amar. Eu serei o deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. A única coisa que importa para mim é vencer. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu sou o mestre das marionetes. Deixando os medrosos vulneráveis. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Eu mantenho sempre a minha mente em modo de combate. Eu uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sou muito, muito cuidadoso com as minhas palavras. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sou o sedutor. Eu uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu tenho um comportamento passivo e agressivo. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Essa é um prato que se come frio. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Eu devo estudar o comportamento humano a fim de entender as minhas marionessas. Consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. A minha primeira marionese sempre deve ser eu mesma. Eu mantenho sempre minha mente em modo de combate. para manipular. Eu sou misterioso. Eu torno submissos aqueles que me amam. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, gastas e sem energia. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu uso o medo dos outros no meu favor. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Eu uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom estalvo. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sou o que eu quiser. Eu sei criar pressão social. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizas. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu escolho quando atacar. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu destruo minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indifíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado atente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já tem. Nada nem leões para conseguir informações. Eu uso o poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo os sete exércitos conseguem me parar. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, castas e sem energia. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Eu uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom stalker. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sou o que eu quiser. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu campo. Eu sou um estrategista pragmático. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu escolho quando atacar. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu prefiro ser temido do que amado. Eu distraio minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu sou o mestre das marionetes. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Nada nem ninguém ficará em meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou o poderoso. Eu coloco uma mentira no meio de algumas vidas. O meu poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo os meus líderes até o ponto de superá-los. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões de mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Por baixo dessa máscara não há só carne. Há uma ideia. Eu sou o sedutor. Uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. Eu desconfio de todo mundo. Descubro o ponto fraco de cada um e ataco sempre a ferida mais mortal. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu cultivo uma atmosfera de terror, deixando os medrosos vulneráveis. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A vingança é um prato que se come frio. Eu devo estudar o comportamento humano a fim de entender as minhas marionetes. Eu sou maquiavélico. A minha primeira marionete sempre deve ser eu mesmo. Eu mantenho sempre a minha mente em modo de combate. Eu sou misterioso. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sei criar pressão social. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Eu consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. Eu uso meus aliados como espiões para conseguir informações. Eu uso chantagem emocional para manipular. Eu torno submissos aqueles que me amam. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, gastas e sem energia. Eu uso o medo dos outros ao meu favor. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom stalker. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sou o que eu quiser ser. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu escolho quando atacar. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu abraço o caos. Eu distraio minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu ajo de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipulando. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já viu. Nada nem ninguém ficará no meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. As pessoas são ferramentas. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha manipulação é velada e sutil. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Eu sou um estrategista pragmático. Faço vários planos com diversas estratégias. Maquiavel estava certo. Eu prefiro ser temido do que amado. Eu serei o Deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. A única coisa que importa para mim é vencer. No tabuleiro das sombras, eu sou o rei. Eu sou o mestre das marionetes. As emoções das outras pessoas são os pontos fracos delas. Eu estou destinado ao poder. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Meus amigos e aliados são as minhas marionetes. Eu uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu sou muito, muito cuidadoso com as minhas palavras. Alguns me consideram um manipulador. Já eu me considero um professor da realidade. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Por baixo dessa máscara não há só carne. Há uma ideia. Eu sou o sedutor. Uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. Eu desconfio de todo mundo. Descubro o ponto fraco de cada um e ataco sempre a ferida mais mortal. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu cultivo uma atmosfera de terror, deixando os medrosos vulneráveis. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A vingança é um prato que se come frio. Eu devo estudar o comportamento humano a fim de entender as minhas marionetes. Eu sou maquiavélico. A minha primeira marionete sempre deve ser eu mesmo. Eu mantenho sempre a minha mente em modo de combate. Eu sou misterioso. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. Eu sei criar pressão social. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Eu consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. Eu uso meus aliados como espiões para conseguir informações. Eu uso chantagem emocional para manipular. Eu torno submissos aqueles que me amam. Eu descarto as marionetes que já estão usadas, gastas e sem energia. Eu uso o medo dos outros ao meu favor. Eu consigo usar metáforas persuasivas para jogar com as fantasias das pessoas. Uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu sou um bom stalker. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu sou o que eu quiser ser. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. As pessoas são ferramentas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. Eu escolho quando atacar. A minha manipulação é velada e sutil. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu hipnotizo qualquer pessoa através de uma simples conversa. Eu abraço o caos. O que a vida ficará em meu caminho. Eu sou minha prodigista, pragmática. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu agio de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipular. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu prefiro ser temido do que amado. E tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço sombria para manipular as minhas vítimas. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador. No tabuleiro das sombras eu sou o rei. Eu sou o mestre das marionetes. Os fins justificam os meios. Eu sou o poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu entendo a minha malevolência. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações não conseguem ver nada. Eu sou o senador. As pessoas são as minhas marionetes. Eu as uso para alcançar os meus objetivos. A minha manipulação é velada e sutil. Eu não diz qualquer pessoa através de uma simples conversa. Nada ficará em meu caminho. Eu sou um estrategista pragmático. Faço vários planos com diversas estratégias. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu estava certo. Eu uso as pessoas para fazerem o trabalho sujo para mim. Eu serei o deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado. Eu uso a psicologia sombria para manipular as minhas vítimas. A única coisa que importa para mim é vencer. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. No tabuleiro das sombras eu sou o rei. Eu desconfio de todo mundo. Eu sou o mestre das marionetes. Descubro o ponto fraco de cada um e as emoções das outras pessoas são os pontos fracos delas. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. Eu tenho muitas habilidades no meu arsenal. Eu uso o poder demoníaco das palavras para semear o caos. Eu coloco uma mentira no meio de algumas verdades. Absorvo o máximo com os meus líderes até o ponto de superá-los. Meus amigos e aliados são as minhas marionetes. Eu uso o teatro para criar máscaras e personagens para cada situação. Eu sou magiavel. A minha primeira marionete sempre deve ser eu mesmo. Já eu me considero professor da realidade. Eu sou misterioso. A minha aura de mistério e poder chama a atenção das pessoas. Eu tenho uma comunicação penetrante. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso a sedução para controlar as minhas vítimas. Eu uso gatilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sei que tudo é teatro nesse mundo. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa primeira impressão. E ataco sempre a ferida mais mortal. Eu sei criar pressão social. Eu brinco com a mente das pessoas usando as minhas palavras. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. O medo é uma ferramenta poderosa. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu cultivo uma atmosfera de terror. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu sou um prato que se come frio. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu comentei. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu uso um tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu sei espelhar a minha vítima para gerar conexão. Eu sou misterioso. Consigo atuar com bombardeios de amor para disfarçar as minhas intenções. Eu sempre crio novas máscaras para o meu comportamento. Eu sei que eu sou imprevisível para os outros. Eu abro mão dos meus paradigmas, crenças e valores. Eu uso cartilhos mentais para conseguir o que eu quiser. Eu sempre observo todos os detalhes. Eu sempre causo uma boa apreensão. Eu sei criar pressão social. Eu uso a fé e a crença dos outros em meu benefício. Eu faço as pessoas se submeterem a mim inconscientemente. Eu sou um bom stalker. Eu sempre escolho as vítimas certas. Eu sei gerar polêmicas para ganhar a atenção das massas. Eu crio uma falsa sensação de segurança. Eu sou o que eu quiser ser. Eu me comunico enviando sinais misturados. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu sou um objeto de desejo para as minhas vítimas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu faço os outros se sentirem culpados pelos erros que eu cometi. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu tenho um comportamento passivo-agressivo. Eu abraço o caos. Eu uso o tratamento de silêncio contra aqueles que me desagradam. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu ajo de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipulando. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade deles. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu torno os submissos àqueles que me amam. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já viu. Nada nem ninguém ficará no meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou o poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. Eu crio boas narrativas que prendem a atenção das pessoas. Eu roubo a atenção das pessoas e as hipnotizo. Eu escolho quando atacar. Eu sacrifico meus peões na hora certa. Eu abraço o caos. Eu distraio minhas vítimas para a direção errada. Eu crio problemas e depois ofereço a solução. Eu ajo de forma gradual e escalada. Pouco a pouco vou manipulando. Eu falo com o público como se fossem crianças. Eu utilizo o aspecto emocional das pessoas e tento apagar a racionalidade delas. Eu conheço os indivíduos melhor que eles mesmos. Eu reconheço padrões. Eu aceito a minha sombra. Eu faço os outros trabalharem por mim, mas sempre fico com os créditos. Eu mantenho as pessoas dependentes de mim. Eu mantenho as pessoas em um estado latente de terror. Eu sou o maior manipulador que esse mundo já viu. Nada nem ninguém ficará no meu caminho. Os fins justificam os meios. Eu sou o poderoso. Eu puxo os cordões das minhas marionetes. O poder é um jogo social e eu sou o melhor jogador. Nem mesmo sete exércitos conseguem me parar. Eu domino o meu lado sombrio. Eu entendo a minha malevolência. A minha manipulação é o meu mecanismo de defesa. Não há cordões em mim. Quando estão cegados pelas minhas manipulações, não conseguem ver nada. Eu sou venenoso. Não há! Amém! Não há! Amém! Amém! Não há!